Dia 18 de junho, dia do orgulho autista e hoje nós vamos debater um pouquinho sobre esse tema. O orgulho de ser autista? Como assim? Hoje postei o seguinte vídeo em relação ao dia do orgulho autista. Vem ver! Somos autistas. Com muito orgulho. Orgulho da nossa história. Da nossas conquistas. Do que aprendemos. Da nossas superações. De quem somos. E de quem podemos ser. De quem você tem orgulho? E, gente, em relação a esse vídeo, o que eu quero conversar com vocês? Algumas pessoas comentaram, ai, eu não sou hipócrita em ficar orgulhoso de ser autista, de algo que, né, orgulhoso de ter algo que me faz ter tantas dificuldades, tantos desafios, tantas provações. E o ponto que eu quero chegar, gente, não é que a gente tem orgulho de ter uma dificuldade em específico. É o orgulho de todas as nossas superações. É ter o orgulho de onde a gente chegou. Como a gente chegou. O que a gente fez pra estar onde a gente está. Todas as coisas que a gente foi superando, todas as dificuldades, tudo que a gente conseguiu construir, mesmo tendo tantas dificuldades em relação ao autismo. E muitas mães podem até questionar, nossa, mas eu vou ter orgulho do quê? De horas e horas que meu filho tem que ficar na terapia ao invés de estar brincando? Eu tenho que ter orgulho de planos de saúde me negando toda hora? De escolas fechando as portas? Ou até mesmo nós, adultos, podemos nos questionar, eu tenho crises horríveis por causa do autismo? Eu tenho que ter orgulho disso? Eu tenho dificuldades em me relacionar? Ou não consigo ter um trabalho? Ou não consigo fazer determinada coisa? Eu preciso ter orgulho disso? E não, gente, não é dos desafios que o autismo nos traz. Mas sim orgulho de nós mesmos. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu consegui ajudar a Summer. A Summer era uma criança que ela não falava. Ela não olhava nos olhos. Ela não se comunicava. Ela não entendia o que a gente falava. Ela até gostava de estar com outras pessoas, de estar com outras crianças, mas ela não sabia interagir com eles. Ela não sabia brincar com eles. Hoje ela consegue. Hoje ela expressa o que ela quer. Hoje ela me mostra o que ela quer. Ela diz aonde dói. Ela explica o que está incomodando. Ela vai bem na escola. Ela ama ir para a escola. Ela ama estar com os amigos. Ela brinca com os amigos. Ela normalmente precisa da minha companhia agora para intervir na hora de uma brincadeira. Ela sabe falar dois idiomas, o português e o inglês. Quando o médico mesmo disse, olha, talvez ela não fale nada. Talvez ela não fale nunca. Então eu tenho orgulho, sim, de tudo que a gente conseguiu conquistar para ela. Eu tenho, sim, muito orgulho de tudo que eu passei e tudo que eu sou hoje. Toda a minha força que eu tive que ter para ser quem eu sou hoje. Eu tenho, sim, crises horríveis de verdade por causa do autismo. Eu tenho dificuldades enormes em relação até brigas nos meus relacionamentos. Coisas que eu realmente não consigo fazer. Mas, gente, eu estou aqui e eu batalho e eu conquisto coisas diariamente. E eu não estou falando coisas, conquistas, tipo, ah, bens materiais, profissionais. Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de no meu dia a dia. Cada dia, cada coisa que eu consigo fazer. Cada respiração que eu consigo ter para me manter mais calma. Cada olhar um pouco mais aberto que eu consigo ter das coisas. Cada vez que eu cedo algo que para mim é muito difícil. Cada momento desse é uma conquista minha. É um orgulho que eu tenho. Não só de mim, mas também das pessoas ao meu redor. Da Summer. De outros autistas. Então, é o dia de hoje. Não é para todo mundo ficar feliz de ter uma condição que dificulta a nossa vida. Mas para ser feliz, sabemos aonde que chegamos. Foi um videozinho curto, mas eu não podia deixar de prestar essa pequena homenagem a toda a nossa força. Eu sei que muitos que nos seguem, muitos que nos acompanham, ou até mesmo muitos que estão em busca do seu próprio diagnóstico, estão passando por momentos difíceis, tentando se entender, tentando se conhecer, tentando se encaixar muitas vezes. Mas eu estou aqui para homenagear todos nós, para dizermos que a nossa força merece sim, nós temos orgulho. Espero vocês nos nossos próximos vídeos e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!